Eu queria falar pra vocês de uma rifinha que eu tô fazendo Um iPhone 13 Pro Max 128GB, douradão O que eu tô fazendo lá no Instagram é pela... Pela Loteria Federal, tudo certinho O ganhador vai ser mandado pelo correio pra onde for Apenas 25kg O Jonathan vai deixar meu Instagram e o link da rifa Se quiser dar essa moralzinha lá pra nós, comprar o numerozinho Pra pessoa ganhar um iPhone 13 Pro Max Vinte milha geração, por apenas 25 reais Bora dar aula então Começar a semana Ai, 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 fiquei o dia todo não O dia todo é meio difícil porque eu acordei era meio dia já quase Ai fiquei a tarde toda alisando o caminhão A tarde toda Comecei a lavar, tava dando sol Daí lavei, tava lavando, lavei a gabina Daí começou a chover Ai terminei de lavar, tava terminando de lavar Lavei na chuva Só de raiva Cheguei lavando na chuva, daí tava terminando Daí deu sol Aí incluí as rodas, inserei o chassi, paraxote, coisa lá E agora saí de casa com chuva Mas, tá bom Eu tinha que lavar mesmo Era obrigado a lavar Porque tava muito sujo, mas muito, muito mesmo Tava sem base de tanto que tava chuva, sujo E agora lavei, inserei de novo Com sorte que tava inserado o chassi Daí foi barbadinha pra lavar o chassi, coisa lá Daí inserei o chassi de novo em Parachoca Daí fica tesão pra lavar depois de novo Mas deu boa O importante é que teve foto, teve vídeo, teve tudo Só não fiz vídeo pro canal com ele lendo Por causa que muita filiada, muita música Daí se gravar com música não adianta Tomar um monsterzinho, só na água não vai não E vamos indo, né, de boinha Agora é 10 para 8 Descarregar em São Paulo, né Lá na Avenida Aricanduba Quero chegar meio cedinho lá pra descansar, né Essa semana vai ser puxado de novo também Vamos ver qual é que vai ser Vamos aí Arrochar Não botei gravar e nem sei se tá gravando Então vamos ver agora Eu acho que sim Vai dar água com força, né Tá agonizado Prolongo aí eu vou fazendo os videozinhos Tenho que responder uma pergunta que fizeram lá Se eu já me perdi em alguma viagem Aí eu quero gravar mostrando eu, né Mostrando a minha feiura É nóis, tem um jeito Eu já tinha pegado chuva pra sair do carro Aí eu parei pra engraxar o caminhão Dei um grau no outro Pra passar um pretinho E já era Tem que regular os freios Não sei o que que deu A gente vazou tudo alto Não sei se tá furado alguma coisa Não sei se tá furado alguma coisa Sei lá Não sei se tá furado alguma coisa Vai, 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 vai Aí, ó O pretinho tá passado E eu tô tremendo Não sei porquê Só de grama Grauzinho, pretinho Dá só arrasar pra não chover, né Senão Perdi tudo Mas acho que não Se Deus quiser lá não chove mais Agora é só dar Agora é só dar Não deixou o caratinho Não lascou Não tem água, meu Meu coro, ela disse, não vai Sem água pra manhã Faz meia hora que eu tô na bomba E os caras furtudo comigo Cê tá doido, mano Roda preta, né Voltamos com a roda preta E eu deslizou esse chão ali Mariamina, como é que ficou forte, ó Limpei, meti um papel alumínio Pesão Pesão, piada Só por dar Cadurizada Descendo a serra aí Bem corrinha Só pra vocês verem o barilhão Não sei se vai dar esse taco Mas aí O aço viu te dar o freio a motor Por causa da Da junta do coletor vazando Aí Pensa num barulho chato E além de ser chato Não segura nada O freio a motor O carro tem que descer bem de boi E é a mesma coisa que nada É pra acabar Aí Pesadão, né Carregadão de madeira E madeira moiada E choveu bastante A madeira já é pesada Aí chove Molha tudo E ainda não está assim De pesado Olha aí Barulho chato Eu nem uso o freio a motor Só uso pra descer a serra daí Porque olha Barulho é muito irritante E daí eu vou responder Uma pergunta lá Que Que mandaram lá no Nos comentários Nossa, olha Deixa eu apagar a lista Olha essa lua Vamos ver se vai dar de ver Meu Deus do céu Não sei se deu de ver A gente vai dar Vamos lá Nossa Eu saí de casa Eu não acho que uma nada E olha isso Meu Deus Deus É muito maravilhoso mesmo Olha aí O céu chega a estar azul E tão claro que tá E daí fizeram a pergunta lá Se eu já me perdi Tipo viajando Olha Deixa eu falar pra vocês Que até hoje Às vezes eu me perco Não que se perca Que eu me perca Assim hoje Às vezes eu erro As entradas Mas no começo Quando eu comecei a viajar Quando eu trabalhava no Bendo Daí nós fazia só a Bahia E daí eu tinha ido poucas vezes pra Bahia E quando eu fui só de carona Aí no começo Já vou mentir pra vocês Me perdi já Uma vez eu me perdi em São Paulo Na minha primeira viagem Me perdi em São Paulo Vindo embora Eu não sei o que que eu fiz Eu errei a entrada da Marginal Errei tudo Só sei que eu tava andando assim Tipo uma pista que não tinha ninguém Deserto assim Eu pego um estranho Daí eu tava indo pelo GPS GPS pelotão Daí eu andando numa pista assim Aí dá pouca pista assim Tipo um asfalto Daí da pouca ficou uma brita assim Tava em obra Eu não sei onde é que eu tava Ai, 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 cara Na minha primeira viagem Aí o GPS bem loucão Aí depois daquilo, olha Aí eu aprendi assim Tipo olhar a rota certa Primeiro no GPS Tipo eu botava Se não me enxergar Vou colocar uma E40 Tipo eu botava a rota certa Na rota no GPS ali Daí eu olhava ali Puxava ali E olhava se era por ali mesmo Pra não dar errado Porque, olha Eu fiz umas 3, 4 viagens Pra Bahia Umas 3 viagens Eu acho que eu fiz Tipo no GPS Não que eu ficava olhando 24 horas assim Mas pra ter certeza Das entradas, tá ligado? Porque é muito lugarzinho Que o cara tem que entrar, né? Daí eu botava no GPS Daí quando, ah Chegando perto da entrada Daí eu ia olhando Pra não passar reto E até hoje eu faço isso Nas entregas Bom, ó Ou estourou de meio Ou parou de mandar Daí até hoje Eu uso o GPS Nas entregas E de vez em quando O GPS manda pra um lugar Errado Porque esse GPS é O GPS tem que ter uma atualização Pra caminhão, né? Não tem Só tem pra carro Daí é foda Mas eu já me perdi Eu já me perdi Eu caio também O caio era uma comédia Olha Caio uma vez Ele falou pra mim Que ele se deu Uma perdida Chegando em Montes Claro Lá O cara passa Antes do Poço Chimbo E o cara tem que entrar ali Sentindo já na Uba Ele falou que ele passou reto ali Quando ele foi vendo Ele tava quase salindo Ali em São Paulo Também eu já me perdi Muito no começo E errar a entrada Porque em São Paulo Ali tu pegou Uma entrada errada Tu já se lascou Já tem Já tem que ir lá Na casa do caramba Retornar Olha os inscritos Neles e o Bruno É complicado Mas isso aí É coisa que o cara Vai aprendendo Porque olha Não tem quem nunca Dar uma perdidinha Assim na viajada É normal É normal Ai 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 Descarregar amanhã Cedinho Tô apaixonado Nessa lua Moço Meu Deus Que que é isso? Descarregar amanhã Cedinho Se Deus quiser Arrumar uma carradinha Na porta Quero passar no meu hoje Se eu chegar cedo Pra instalar esse rádio Eu já tô Tô entrando Depressão Já sem rádio Já tava depressão Por causa da buzina Que tava sem buzina Por causa das marias Que tava desligado Não tava funcionando Ai agora Falta o rádio TX E instalar o som É as duas coisas Que faltam Só pra fechar Tchau Se Deus quiser Essa semana Eu consigo fazer isso Pra deixar alinhadinho Cargão E tá Tá Luzada É nóis Temos juntos Tchau 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 Tchau